Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Quick Tips e no vídeo de hoje eu quero iniciar com uma pergunta Você quer tocar bateria mais rápido? Bom, esse assunto pode se estender por horas e horas aqui mas eu vou tentar explicar um conceito simples de como eu enxergo essa situação e como eu faço quando eu quero trabalhar a minha velocidade Há mais ou menos uns 10 anos atrás quando eu ainda estava na cursão da faculdade de música uma vez eu perguntei para o meu professor Ei, qual que é o processo de tocar bateria mais rápido que é um instrumento mais rápido? Está na mente, está no seu corpo, no braço, nas pernas? E a resposta foi simples, ele me disse Kessel, na verdade o processo é 50-50 50% mente, 50% físico E como botar isso em prática? Você precisa de construir uma memória muscular basicamente E como que eu faço para construir essa memória muscular? Primeiramente, não se apresse a tocar tudo rápido sem antes mostrar para o seu músculo como que é o exercício Tenha paciência, pratique o exercício lentamente primeiro Depois de um tempo, aos poucos vai aumentando a velocidade Porque sendo assim, o seu cérebro vai estar totalmente conectado com o seu músculo Ao ponto de que você não precisará nem pensar para tocar Tudo vai fluir naturalmente e rapidão, meu moleque Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje E se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve e ativa aquela notificaçãozinha agora Para você não perder mais conteúdos que estão vindo por aí Beleza? Até a próxima